Salve galera do canal Diego Cense, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para aprender nada sobre mim, sobre o meu canal e bora para mais um vídeo Como vocês podem ver né galera, o vídeo de hoje é falando sobre a minha rotina de sábado Vou fazer um vlog aqui para vocês Basicamente é um vlog né, mas dentro de casa, porque sempre eu fico dentro de casa e eu não saio Beleza? Então vai ter várias partes aqui desse vídeo Começando de manhã, tropa, nesse exato momento, nesse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês Eu estou gravando ele de manhã, às 9h59 da manhã Então né gente, eu acabei de acordar, estava dormindo aqui, já estava gravando um vídeo para vocês E logo cedo quando eu acordo, eu já gravo vídeo para vocês e depois eu faço minhas coisas né Obviamente, escovar o dente, essas coisas, e nem tomar café eu tomo direito de manhã Meu café da manhã basicamente é água e uma fruta, de vez em quando é só água Tropa, deixa aqui nos comentários, vocês tomam café da manhã? Eu não sou muito não, eu sou mais de almoçar mesmo, almoçar bastante, que chega na hora do almoço eu almoço muito Comam bastante né, e também eu tomo café da tarde e janto Ó, o PC já está até ligado aqui já para eu gravar né Gente, essa cadeira aqui está na hora de trocar, olha como está a cadeira Meus amigos, essa capa aqui do PC também tem que trocar ela Pode ver que eu nem arrumei a cama ainda né gente, tem que arrumar a cama ainda porque eu acabei de acordar mesmo Vou arrumar e já volto Pronto galera, cama está arrumada e agora eu tenho que escovar meus dentes também, que ainda não escovei né Liguei o PC mas ainda não fui escovar os dentes Já volto galera Beleza galera, agora eu vou pegar aqui uma mexerica para eu comer né, para fruta e tomar água Que esse vai ser meu café da manhã Pronto, a mexerica já está aqui Beleza gente, a mexerica está aqui, a água e o copo para beber né Então vamos lá né galera, deixar aqui do lado aqui Vou colocar uma água né gente Água para beber porque é importante Gente, sempre de manhã vocês tem que beber água para se hidratar Porque né, está muito calor, o tempo está, uma hora está calor, outra hora está frio Então sempre bebam água E uma fruta também é muito importante Sem hidratar Beleza, depois que eu faço isso, tomo água como uma fruta de manhã Eu vou com meu PC novamente aqui gravar vídeo né galera Porque eu só fico no PC aqui o dia todo basicamente tentando ver qual vídeo eu posso gravar E galera, se você está no vídeo até agora Comenta aí, eu estou E o que está achando desse conteúdo É um conteúdo mais diferente que antigamente eu fazia aqui no canal Mas eu posso estar fazendo mais para vocês Beleza? Então deixa o seu like aí Comenta que eu vou estar fazendo mais Parte 2, a minha rotina de domingo Porque a rotina de sábado para domingo É tipo, é igual né gente, todo dia E eu também já fiz um vídeo da minha rotina de 2024 Mas aqui eu estou mostrando como é mesmo Eu só falei naquele vídeo, mas aqui eu estou mostrando como é Como é as coisas, como funcionam, entendeu? Galera, agora chegou a hora de almoçar Já são meio dia, sempre por volta desse horário eu almoço Já que hoje é sábado, eu vou só esquentar minha comida de ontem Minha comida de ontem né, que minha mãe fez, foi sexta-feira Aí eu só esquento e almoço E domingo eu peço algo para comer E quando tem comida de semana que minha mãe faz Só para esquentar Aí eu peço algo para comer Mas já que hoje é sábado Sempre sábado eu esquento comida No dia, né, de sexta-feira para hoje E eu vou almoçar aqui agora tranquilo gente Vou almoçar para vocês aqui o almoço Mas basicamente depois que eu almoço Eu vou tomar um sol né, na sacada aqui No meu apartamento tem um sol Que é muito importante também Um sol, vitamina D Aqui na minha sacada né gente Pega um solzinho muito bom, muito importante E depois disso eu escovo o dente Obviamente né gente Já vou direto para o PC Eu tenho muito que mostrar para vocês a minha rotina do sábado Porque eu fico mais em casa Por isso que o vídeo é vlog né, da minha casa Depois que eu faço isso Eu fico aqui fazendo vídeo para vocês Lives, criando conteúdos aqui diferentes para vocês Tentando criar né Porque cada dia tem que ter um conteúdo diferente para mudar Para não ficar joativo E depois disso né gente Aí chega a noite, eu vou jantar Eu tenho que tomar meu banho Depois aí, depois disso Aí eu vou ver um filminho Uma série E depois disso escovo meu dente Né, vou dormir No dia seguinte que é domingo Mesma coisa Sábado, domingo é mais isso Aí chega né, dia de semana Segunda, sexta Eu tenho academia Mas basicamente é isso O meu dia né De manhã basicamente é isso Eu acordo, escovo o dente Vou gravar vídeo Depois eu almoço Escovo o dente de novo E almoço Na primeira almoço Depois do escovo o dente Aí Já vou para o meu PC gravar conteúdo Ver vídeos para tentar mudar algo E é isso galera Deixa nos comentários Se vocês estiverem gostando desse estilo de vídeo Porque basicamente esse vlog que é mais em casa Eu posso estar fazendo um vlog fora de casa Que vai ser mais legal para vocês Deixa seu like então Se inscreva no canal Compartilhe para os seus amigos Para todo mundo aí da sua família E isso me ajuda bastante A criar novos conteúdos aqui para vocês E lembre-se Se você tem um sonho Seja persistente Persistência Leva o caminho Do sucesso Beleza galera Se você chegou Até o final desse vídeo Comenta Hashtag Eu cheguei Que eu vou estar vendo aí Beleza É nóis Ativa o sininho Para perder nenhum conteúdo aqui Ficamos com a próxima Fui